Olá pessoal, aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, do campus CCSA Cornelio Procopio e hoje iremos inverter uma matriz utilizando o método Gauss-Jordan, ensinado nas aulas anteriores. Basicamente, vamos pegar uma matriz 3x3, do tipo A, o nome A, 3x3, cujas entradas, os elementos, né, é 0, menos 2, menos 3, certo? 1, 3, 3, menos 1, menos 2, menos 2. Para eu fazer o processo, né, de Gauss-Jordan, basta eu fazer uma matriz ampliada da A, né, com a identidade, e nas linhas e nas colunas, tanto da matriz A quanto da matriz identidade, fazer as operações fundamentais que foram explicadas nas últimas aulas, né, que é trocar as linhas, né, de posição e fazer combinação entre linhas, né, adicionando, ou fazendo uma multiplicação, tá, escrevendo a linha com o múltiplo, né, de um número real. Dessa forma, então, eu posso escrever essa matriz da seguinte maneira, eu vou escrever sem os cochetes grandes aqui, tá, só para vocês observarem, 0, menos 2, menos 3, 1, 3 e 3, menos 1, menos 2, menos 2, aí eu faço uma barrinha aqui, só para identificar que essa aqui é a A, e aqui do lado vai estar a matriz inversa, 1, 0, 0, matriz inversa, matriz identidade, desculpa, 0, 1, 0, 0, 1, tá? Então, por conveniência, é sempre melhor deixar aqui, uma das três linhas, se tiver um, né, deixar a primeira linha com um indicado, com um bigu, então você deixa aqui, ó, 1, 3, 3, trocou a primeira com a segunda linha, né, 0, menos 2, menos 3, né, e menos 1, menos 2, menos 2, certo? Quando você faz isso, também você tem que trocar as linhas da matriz identidade, tudo que você faz aqui em Tomás, também faz a identidade, então essa linha vem para cima, e essa linha vem para baixo, fica 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu fiz em termos de reajuste da matriz original. Agora, vou pegar, então, a, essa matriz aqui, A, que é a matriz A nova, vou pegar a segunda linha e vou dividir por 2 e trocar o sinal. Então, vou escrever a linha 2 nova como menos 2 dividido por 2. Isso vai ficar da seguinte maneira, então vou escrever de forma cíclica, tá assim, ó, primeira linha, não mexi, né, 1, 3, 3, 0, 1, 0, tá? E aqui, agora, ó, divido tudo por menos 2, vai ficar 0, 1 e 3 meios, que também, galera, ó, né, divide por, então vai ficar menos 1 meio, 0 e 0. E aqui na segunda linha eu não mexi, né, fica menos 1, menos 2 e menos 2, certo? Aqui embaixo, e aqui 0, 0 e, tá? Aqui em cima eu vou fazer de uma forma mais bonitinha, porque ficou bem feinha aqui. Agora, o próximo procedimento vai ser escrever a linha 3 como uma combinação entre a linha 1 e a linha 3. Por que isso? Observe, ó, na primeira linha eu não alterei, então fica 1, 3, 3. Na segunda linha eu não alterei, fica 0, 1, 3 meios, tá? E essa linha aqui, a terceira, então vai ser a subtração da primeira com a, vai ser a adição, né, da primeira com a terceira. Então, 1 mais 1, ó, 1 mais menos 1 é 0. Isso é muito importante. 3 menos 2 é 1 e 3 menos 2 é 1. E eu faço também as mesmas operações na matriz à direita, tá? Então, aqui, ó, 0 mais 0 é 0, certo? 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1. Então, eu tenho essa nova configuração aqui e, a partir disso, vou fazendo outras combinações até à esquerda da matriz chegar na identidade. Aí, aqui, à direita, eu vou ter a matriz inversa, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, vou copiar essa matriz numa página nova para vocês observarem o próximo passo. Tá? Então, eu fiz isso, ó. 1, 3, 3, 0, 1 e 3 meios. E 0, 0 e meio aqui, né? E aqui, não, desculpa, desculpa, não, é isso. Não é 0, 0 e meio, né? É o próximo passo que eu vou explicar aqui. É 0, 0, 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. Desculpa, hein, senhoras e senhores, 0, 1 e 1. E aqui, fica assim, 0, 1, 0. Menos meio, 0 e 0. 0, 0, certo? 0, 1, 1 também, ó. Ó, confunde um pouco, tá? Não tem problema, não. Agora, o próximo passo vai se pegar a fazer, de novo, L3. L2 para L3. Só para ter um elemento aqui, esse elemento aqui, não nos dê mais tudo. Deixa eu formiscada, lembra disso, né? Então, assim, a linha não mexi. 1, 3, 3. 1, 3, 3. Depois, a linha também não mexi. Desculpa, deixa eu voltar aqui. E ele é um vesco, né? Toda a formatação aqui. Assim, ó. 1, 3, 3. Linha, fica 0, 0. Aqui, não mexi na segunda linha, então fica 0, 1, 3, meios. Menos, menos meio, 0, 0. E aqui, eu faço a linha 2, menos a linha 3, vai ficar assim, ó. 0, 0. E tem 3, meios, menos 1. Quanto é? 3, meios, menos 1, é 3, meios, menos 2, né? 2 só dividido por 2, que dá 1, 1. Tudo bem? Aqui embaixo, então, fica, ó. Menos meio, tá? Menos 1 e menos 1. Beleza? Menos meio, menos 1 e menos 1. Tá? Da agora, aqui embaixo, vou multiplicar a linha 3 de novo por 2. Por 2. Vou deixar igual a 1 aqui. Então, fica assim, ó. 1, 3, 3. Né? 0, 1, 0. 1, 3, meios aqui. Né? Menos meio, 0 e 0. E aqui, ó. 0, 0, 1. Né? Vamos multiplicar por menos 2, tá? Por menos 2. Ou por menos 2, desculpa. Por 2 mesmo. Aqui tem que ser positivo. Menos 1, menos 2, menos 2. Tá? Então, agora eu tenho que desaparecer com esses 3, meios aqui. Certo? Tenho que desaparecer com esses 3, meios aqui. Tá? E depois desaparecer com esses 2, 3 aqui. Certo? Então, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Simples. Eu pego, então, subtraio, né? L2, tá? De 2 terços de L3, tá? Cujo resultado eu vou ter. Deixa eu só verificar nos meus rascunhos aqui. Porque é muita continha e a gente se perde mesmo. Melhor falar a verdade do que... Qual que tá errando? Só um pouquinho, tá? Só um bocadinho pra eu ver aqui a minha continha. Como foi? Tá aqui. Então, tá. Então, eu vou pegar aqui L2, menos 2, L3, que é isso mesmo. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. 1, 3, 3 aqui, né? 0, 1, 0. Aqui vai ficar 0, 1. Vai ficar menos 3,5, galera. Desculpa. 0. Tá? E aqui vai ficar... 1, 3 e 3. E aqui embaixo, menos 1. Menos 2, menos 2, certo? E aqui vai ficar 0, 0, 1. Agora, basta eu fazer a eliminação aqui da primeira com a segunda linha, tá? L1 vai ficar assim. L1 vai ficar assim. L1 menos 3L2. L1 menos 3L3 e depois eu pego L1 menos 3L3 e vou chegar na seguinte matriz. Vou chegar na seguinte matriz. Vou apagar aqui rapidinho. Ok? Vou chegar na seguinte matriz, ó. Então, vou fazer essas duas operações já de modo direto. Vai ficar assim, ó. A esquerda, 1, 0, 0. 0, 1, 0. E 0, 0, 1. E a direita vai ficar 0, menos 2, menos 3. 1, 3 e 3. E menos 1, menos 2, menos 2. Percebe-se que essa matriz, A menos 1, é identicamente igual a A. Tá? Essa aqui é a matriz identidade. Então, quando você chega à esquerda aqui, né? Você chega na matriz identidade à esquerda, você tem aqui a matriz inversa. Certo, galera? É isso que eu queria explicar para vocês. E com matrizes e dimensões maiores, você utilizando o Galo Jordan, né? Fazendo as operações elementares nas linhas, tá? Explicados na aula anterior, nas aulas anteriores, nesse caso. Vocês conseguem inverter qualquer tipo de matriz de maneira rápida e fácil. Existem métodos computacionais, que também facilitam os nossos cálculos. Mas aí é uma outra história. Fica para a próxima, beleza? Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.